Boa tarde pra você, Deus abençoe você e sua família, Nossa Senhora te proteja sempre. Nós começamos ontem a grande semana, semana maior, semana santa, que nos vai conduzir à ressurreição. É muito importante que a gente viva intensamente nas nossas comunidades, onde você estiver, e junto aqui na Rede Vida, cada dia da Semana Santa, tá bom? Vamos rezar? Vamos rezar, eu quero apresentar nesse momento as intenções, tantas e tantas pessoas. Vou pedir aqui, ó, pelo Silvio Paliotto, sobrinho, né? Ele fez uma cirurgia semana passada, né? Tá passando por um momento de infecção, nós rezamos por ele, rezamos mesmo pelo Silvio Paliotto, sobrinho. Queremos rezar também hoje pela alma de Jessi Bueno de Lima, né? Tia da Denise, falecida hoje, aos 93 anos, 93 anos, rezamos por ela. E também quero rezar pela Deane Rocha, pela Tânia Regina Costa de Lima, pelo João Antônio Gonçalves Moreira, tá bom? Quero rezar hoje, gente, pelo aniversário, pelos aniversariantes, a Silvana Pereira faz aniversário hoje, e o Marcelo Lemos também faz aniversário. Vamos rezar então assim? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos hoje contemplar os mistérios gozosos, são os mistérios da alegria. E o primeiro mistério gozoso que nós vamos contemplar é a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Maria que recebe a visita do anjo e anuncia que ela será a mãe do Salvador. E eu vou rezar esse primeiro mistério com a Adriana Aparecida Ribeiro Viana. Adriana é da cidade de Queluz, em São Paulo. Adriana, boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fabio Jurei. Adriana, que alegria rezar com você, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu bem? A alegria é toda minha. Adriana, para quem que nós vamos rezar esse terço? Vou rezar para toda a minha família de Queluz. Isso. E agora eu estou morando em Guará. Ah, sei. E para o meu marido, para o meu filho, para a graça do meu emprego. Isso. E pela recuperação minha, que eu caí e machuquei meu rosto. Ô meu Jesus, nossa, vamos rezar assim por você, viu? Por todos vocês, pela sua família, tá bom? Vamos rezar assim, Adriana? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pôr nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis sair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Adriana, muito obrigado, bem. Deus abençoe muito você, a sua família, todos aí da sua casa, viu, bem? Amém. No segundo mistério, a gente vai contemplar a visita de Nossa Senhora, a sua prima Isabel. E eu vou... Oi? Eu vou rezar agora com a Kátia, a Kátia Tavares, de Baturité, no Ceará. Oi, Kátia, boa tarde. Boa tarde, Padre Joarim. Ô, Kátia, que alegria rezar com você. Estou muito feliz de você estar com a gente aqui na Rede Vida, viu, bem? A alegria é toda minha. Me conta aqui, ó, para quem que nós vamos rezar, Kátia? Eu peço oração por todos da minha família. Isso. E pelo Senhor. Obrigado. E por todos os arregidos. Muito obrigado. O pessoal está agradecendo você aqui. Obrigado, viu, bem? Vamos rezar, então, assim, Kátia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe você, viu? Cátia, muito obrigado, sua família e todos vocês, viu? No terceiro mistério, nós vamos contemplar o nascimento de Jesus. E eu vou rezar com a Maria Auxiliadora Francisco Nunes. A Maria Auxiliadora é de Virgem da Lapa, em Minas Gerais. Auxiliadora, boa tarde. Olha, é melhor passar no ar, já tá. Olha, é melhor passar no ar, já tá. Alô? Alô, auxiliadora, Maria Auxiliadora? Alô? Oi, alô. Boa tarde, seja bem-vinda pra gente rezar. Boa tarde. Que bom receber você aqui na Rede Vida. É o pai. Me conta aqui, Maria Auxiliadora. Calma, Maria Auxiliadora, fala aí. Não, eu vou pedir... Alô? Eu vou pedir... Está escutando? Estou. A senhora está boa? A senhora está boa, Auxiliadora? Eu também, graças a Deus. Que bom. Estou aqui na Calma, estou boa. Me conta aqui, pra quem que nós vamos rezar esse texto? Rezar pra mim, né? Rezar pra minha família, já morreu. Pra você. Pra você, pra todos os pais, pra... Obrigada, muito bom. Reza aí, pra todos, não. Amém. Eu sou o Camargo, já sei a Deus. Olha, vamos rezar. Eu vou rezar muito pra senhora, pra que Deus abençoe muito a senhora, viu? Eu vou pedir, ó, quem tiver com a senhora aí, deixa a televisão bem baixinho, não? Bem baixinho. E a senhora vai me escutar só pelo telefone. Vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Comendo o Pescipo, agora e sempre, amém Muito obrigado, Dona Maria Auxiliadora Obrigado quem rezou com a senhora aí Que estava do lado Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor, também Quem rezou por nós Um beijo para a senhora, Deus abençoe para a família toda Que beleza, ó Agora no quarto mistério, nós vamos contemplar a apresentação do menino Jesus no templo Jesus é apresentado no templo, diante de Simeão e Diana E eu vou rezar agora com a Maria da Conceição Soares Ferreira A Maria da Conceição é do Rio de Janeiro Maria da Conceição, seja bem-vinda, boa tarde Boa tarde, Padre Juarez, seja bem-vindo à minha casa Obrigado, bem Deus abençoe muito você Me conta aqui, Conceição, para quem que nós vamos rezar esse terço? Olha, Padre Juarez, eu não estou pedindo oração, não Eu só quero agradecer Estou pedindo para agradecer ao senhor Há muito tempo Eu estou tentando falar com o senhor Para agradecer Sim, bem Eu queria agradecer Eu queria agradecer Eu queria agradecer que nessa pandemia Eu, justamente no domingo de Páscoa, nesta semana Está fazendo, vai fazer um ano, dois anos Que meu marido passou, ficou sentido que as filhas não puderam ir almoçar com ele na Páscoa Nem as filhas, nem o neto E ele ficou muito triste Sei Entrou em depressão Ah E levamos ao médico, segunda, terça, quarta-feira, ao médico Aí eu tive que ficar internada Infelizmente, na quinta-feira de madrugada Teve uma parada cardíaca e faleceu Ah Então foi uma tristeza muito grande Eu imagino Eu fomos casados 60 anos e 5 meses Meu Jesus Então foi no início da pandemia Eu fiquei sozinha Eu e Deus E a televisão da Rede Vida Sempre Que me fez companhia durante esse tempo todo Oh, dona Conceição Em particularmente toda a programação da rede Mas em particularmente o senhor Eu estou muito grata ao senhor Com a sua alegria Oh, dona Conceição A sua participação em todo o programa Do terço do meio-dia Que eu assisto há muito tempo Meu marido era vivo e foi Eu já assistia Às 3 horas da tarde eu assisto todos os dias À noite também até 10 horas da noite Eu assisto os programas até 10 horas da noite Então foi que me ajudou a superar Porque não entrei em depressão Imagina Porque ninguém vinha me visitar Porque eu não podia Eu tinha medo de me trazer o vírus Então eu tenho que agradecer a Rede Vida Que deu vida longa para a família Monteiro Nossa Senhora de fato De quem eu sou devoto Meu marido também era devoto Nossa Senhora de fato Amém Dona Conceição A senhora está dando um testemunho muito bonito Um testemunho que deixa o coração da gente muito feliz Da produção Do diretor do programa aqui Do Rodolfo Porque a gente faz O programa aqui A gente faz essa programação da Rede Vida É para isso É para estar junto com vocês É para estar junto com a senhora Para trazer a esperança Para preencher aquele vazio E quando a senhora Traz um testemunho desse Isso vem só Só Completar aquilo que a gente É Precisa Ouvir Precisa Nos entusiasmar Para que a gente faça cada vez melhor Muito obrigado pelo seu testemunho Muito obrigado Quando a senhora dá um testemunho desse Isso nos motiva a fazer mais E melhor A nos comprometermos mais Cada vez mais Com essa programação na Rede Vida Obrigado por esse testemunho da senhora E eu me comprometo a rezar pela senhora E pedir a senhora Fica com a gente aqui Porque a gente sabe Que se a gente faz Essa companhia para a senhora Muito mais a senhora Nos ajuda estando conosco Tá bom Vamos rezar assim Dona Conceição Principalmente pelo seu marido Que está no céu Né Está no céu rezando para a gente Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Vai por nós pecadores agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Amém Dona Maria da Conceição Deus abençoe a senhora Um beijo para a senhora Prometo-lhe as minhas orações Que Deus abençoe a faça sempre feliz E continua com a gente aqui Viu bem? No quinto mistério Nós vamos contemplar a perda E o reencontro do menino Jesus No tempo entre os doutores E eu vou rezar com a Lúcia Helena Rodrigues Ribeira A Lúcia Helena é da cidade Que luz também Lúcia Helena Boa tarde Boa tarde Padre Orelha Seja bem-vinda Deus abençoe você Muito obrigado por rezar com a gente Viu? Amém O Senhor também Para quem nós vamos rezar Lúcia? Vou rezar por toda a minha família Pelas minhas filhas Adriana Isso A Daniela e Aline E os meus netos José Eduardo Gabriela Isso E Lucas E para o meu marido E para toda a minha cidade Que é Lúcia Vamos rezar sim Com certeza Senhoria Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O por nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livai do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nós Pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nós Pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O Senhor é convosco Amém Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Lucelena, Deus abençoe você, toda a sua família, viu? Agradecendo Nossa Senhora, nós rezamos. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito obrigado você que rezou com a gente. Hoje, às três horas, tem bendita hora. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, importante, sobre Parkinson, o mal de Parkinson, né? E hoje é dia do infectologista, hoje é dia do infectologista. Olha, o quanto que a gente precisou do estudo, da pesquisa, da dedicação dos infectologistas, olha, vai ser um dia para a gente rezar por eles e agradecer. Se temos vacina hoje, é por causa desses homens e mulheres valorosos. Seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz só pode sentir...